Música Olá bunis Hoje venho aqui trazer-vos um vídeo que provavelmente será o primeiro vídeo de Halloween eu sei que ainda é um bocado cedo para o Halloween mas eu este ano estou a planear filmar muitos vídeos de Halloween, muitos e então resolvi já adiantar trabalho e como já é setembro acho que já posso filmar alguns este vídeo vai ser uma maquiagem muito simples como vocês viram na foto da apresentação do vídeo esta foi uma maquiagem que eu fiz uma vez para uma sessão fotográfica sessão fotográfica entre aspas, sessão fotográfica caseira mas porque eu quis experimentar e é uma maquiagem basicamente que vai ter os lábios rasgados feitos a preto é uma maquiagem básica super super simples e é um look diferente se vocês não tiverem grandes ideias nem nada que se pareça para irem no Halloween por exemplo fazer esta maquiagem que vai causar algum impacto e é super simples de se conseguir para mim é um look mais gótico punk daí os acessórios mas de qualquer forma quem for gótico punk não me leva a mal porque eu não percebo nada desse estilo e não é para ofender ninguém apenas é uma coisa que me lembra mas provavelmente não terá nada a ver e não é com a intenção de ofender ninguém para além disso já fiz o resto da maquiagem nas fotos que eu tirei nesse dia vou postar aqui alguns uma para vocês verem eu estava a usar óculos de sol e portanto não tinha qualquer tipo de maquiagem nos olhos mas resolvi fazer para este look uma vez que vou estar aqui em cima não vou estar a filmar de óculos de sol basicamente o que eu fiz foi uma pele muito muito tentar fazer a pele mais perfeita possível com base mais clarinha do que a maquiagem de pele como vocês até podem ver do meu braço para a minha cara vai uma grande diferença na foto que eu tirei estava a usar um casaco mas é impossível com este calvão e basicamente é uma pele muito muito perfeitinha usando muito muito correto a da olheiras e depois basicamente nos olhos eu vou aproximar para vocês verem só nos olhos eu puxo apenas um contorno carcetano e muito 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 rímel ok estão a ver não tem absolutamente mais nada nos olhos e as franceiras eu pintei-as numa cor mais escura do que o normal e engrossei-as para dar aquele ar mesmo um pouco mais agressivo um pouco mais anos 90 por assim dizer e eu não filmei isto porque eu achei que não era necessário eu achei que provavelmente não tinha grande interesse mas se vocês quiserem um vídeo mostrar como é que eu fiz a pele e os olhos para este vídeo é só pedirem de qualquer das formas é basicamente isso que eu vos disse o meu cabelo também é basicamente fazer dois totais no cino da cabeça e depois eu rolá-los e prendê-los com um elástico é o look Miley Cyrus por assim dizer e então adiantei isso tudo antes de fazer o vídeo para passarmos ao que realmente importa neste vídeo que é os lábios e é o que vamos fazer agora eu coloquei um hidratante nos lábios que é importante para vocês não terem que os lábios gratares por isso agora vou tirar porque não podem ter gordura nos lábios senão não vai pegar para começar esta maquiagem eu vou começar por usar um lápiz preto um lápiz de olhos preto para delinear os lábios como se fosse um eyeliner e para preencher este aqui é o Smolder da MAC eu depois já deixo a lista de materiais no post do blog e vou delinear os meus lábios normalmente como de delinearia com um delineador de lábios vocês vão ficar com um look muito bonito muito bonito mesmo é importante que este lápiz que vocês usem para este passo seja bastante cremoso como este porque vai ser muito mais fácil para vocês pintarem os lábios do que se for um lápiz muito duro e que não pinte facilmente e vão ter algo deste género se vocês tiverem um batom preto também podem usar para preencher eu não tenho por isso aproveitei agora o que vamos fazer ou o que eu vou fazer vai ser tentar subir um pouco mais o lábio de cima tentar dar de uma forma mais rígida por assim dizer tentando fazer com que estes dois triângulos fiquem mais bicudos vou ficar com ela deste género um lábio muito definido agora para fazer o lábio rasgado é muito muito simples primeiro vocês vão precisar de pincéis que sejam muito finos do género destes aqui que são de pincéis de eyeliner eu tenho este aqui que é da Catrice que é o meu pincel que eu uso sempre e tenho outro que é da como é que se chama? Real Techniques que é um pincel de silicone ok e vocês vão precisar destes pincéis e provavelmente vão precisar também de um eyeliner em gel eu vou usar este aqui daqui em preto e de uma tinta de pinturas faciais preta também serve muito bem para o efeito então agora como é que nós vamos fazer os lábios em si? é muito simples o que nós queremos fazer é ressurrir e tentar aproveitar a linha natural que o nosso gosto faz para seguir para fazer o aumento dos lábios e vamos começar a aumentar pela parte de cima ou seja pelo lábio superior seguindo esta linha vamos aumentar o que quisermos e depois fechamos para vir unir ao lábio inferior isto vamos fazer com muito cuidado sempre com movimentos pequenos se se enganarem não há problema podem sempre corrigir com a base e porque há sempre a hipótese de nos enganarmos um bocadinho do risco não ficar perfeito e isso dá sempre para corrigir e com muito pouco produto no pincel que é para não corrermos o risco de aborratar portanto eu vou começar com o eyeliner em gel que eu acho que é mais fácil para este look porque não é tão escorregadio e vou sorrir e aumentar partindo-nos o lábio superior depois vamos aumentar também o lábio para ir bater com um pontinho de onde sai o risco mas no fim tratamos desses pormenores isto é sempre importante também tentar fazer em frente a um espelho para vocês conseguirem ter a noção se as proporções estão certas em relação ao resto do rosto ou seja de um lado e de outro se está igual e vão ter algo deste género agora vamos partir da linha inferior e ir bater nesta linha para fechar o sorriso ou seja tentar formar um triângulo e depois aumentam à medida que quiserem a ponta do triângulo pode ficar maior ou mais pequena conforme o que vocês pretenderem depois temos que preencher e tentar aumentar o lábio de forma que pareça um sorriso mesmo natural ou seja que é o próprio lábio e por isso eu vou preencher o triângulo e tentar adaptar o lábio a forma do lábio ao resto do sorriso por assim dizer estão a ver como a diferença do rosto muda imenso logo mal vocês comecem a juntar o lábio deste lado parece que está mesmo torto comparado com o outro e isso é o que vocês pretendem é que pareça mesmo um lábio natural e não um risco apenas e depois vocês vão tirar algo deste género agora se eu aproximar vocês vão reparar que não está a tinta não está uniforme e é aqui que entra a tinta preta de pinturas faciais eu vou pegar na tinta preta porque é uma tinta que pinta muito melhor do que o eyeliner em gel e vou então passar por todo o desenho para ficar com um preto uniforme e não apenas com um preto com falhas porque vocês querem uma coisa muito uniforme muito lisa muito perfeita por assim dizer depois depois por algum motivo a tinta sair ou seja a tinta de pinturas faciais é mais líquida e tem tendência a escorregar por isso é que eu não aconselho a começar logo com essa tinta mas se ela acabar por sair um pouco como aconteceu aqui nesta zona é muito simples de corrigir é só vocês pegarem um cotonete e um bocadinho da base só mesmo um bocadinho da base que vocês usaram só mesmo muito muito pouquinho e passar nessa zona até desaparecer e está feito portanto este é o look final como podem ver é o sorriso rasgado com lábios pretos foi o mesmo que eu fiz para a minha maquiagem daquela tal foto que eu vos mostrei é uma maquiagem super super fácil de se conseguir depois vocês podem usar vários acessórios de usar alguns colares uns brincos diferentes podem fazer-se penteado ou outro é super fácil vai dar um impacto muito diferente muito muito diferente e se vocês usarem uma base mais pálida ou se vocês já forem pálidas de vocês vai ter um impacto ainda maior porque o contraste do preto com a vossa pele mais branca vai ser muito muito grande como vocês podem ver efeito é este e depois eu vou só mostrar como é que fica com os óculos porque eu achei que ficava bem com aqueles óculos redondos que são da Lefties e acho que fica um look bastante engraçado juntamente com este com estes lábios por isso esta é a minha sugestão para um look muito 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 rápido de Halloween uma coisa de última hora ou uma coisa para alguém que não tem grande paciência para desfazes mas quer algo diferente espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de seguir o Facebook o Youtube e o Blog e o Instagram para mais novidades e looks que às vezes não aparecem em vídeos este look por exemplo foi pedido quando eu postei a foto no Facebook e eu não tinha planeado fazer um vídeo dele portanto estejam atentos estão sempre a sair novidades gosto muito de vocês Bonis um beijinho enorme e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau